Esta é a sexta edição do concurso de qualidade e sustentabilidade do café. O concurso é realizado aqui em Cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo. Para falar deste concurso, dos detalhes, premiação e objetivo dessa competição, o subsecretário de Agricultura Familiar, Edson Canchilheiro, vai conversar conosco. Subsecretário, qual o objetivo principal desse concurso de qualidade e sustentabilidade do café? Olha, o principal objetivo do concurso, que já está na sexta edição, vem acontecendo desde 2010, é proporcionar aos agricultores que eles produzam um café de melhor qualidade, produzindo um café de melhor qualidade, que eles também tenham maior renda na hora da comercialização. A qualidade também está ligada diretamente à quantidade, principalmente com o que se diz respeito a peso. Então, às vezes, você colhe um café muito verde, esse café ainda não granua direito, você acaba perdendo não só a qualidade do produto, mas também você perde peso. E logo, perdendo peso, você também está perdendo dinheiro. Então, os principais objetivos do concurso é que o agricultor perceba que é possível fazer qualidade do café com pequenos detalhes, observando pequenos detalhes, principalmente na colheita e na pós-colheita. Ou seja, vai colher o café, procura levar para o terreiro no mesmo dia, porque se o café ficar ensacado na roça, ele vai fermentar e isso diretamente vai afetar a qualidade do seu produto. Algum cafeicultor que ainda não segue essas práticas, encontra essas orientações, de que forma? Ou no Incapé, ou na Prefeitura? Como é que é? O concurso é realizado por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com o Incapé. Então, o agricultor que precisa de alguma orientação, ele pode estar indo tanto no Incapé, buscar um técnico no Incapé, como também na Secretaria Municipal de Agricultura, que ele terá toda essa explicação e essa conversa com o agricultor e com o técnico para poder saber melhor como fazer uma qualidade melhor do seu produto. Subsecretário, quem pode participar desse concurso e como se inscrever? Olha, agricultores de Cachoeiro de Itapimirim, produtores de café, tanto o produtor de café de Conilon, que a gente quer a maioria dos nossos agricultores, mas também os agricultores que produzem café arábica. Nós temos duas partes no município, principalmente na região de Burarama e também no distrito de São Vicente, que produz café arábica. Então, o agricultor, ele tem também que ter o talão de produtor rural, que a gente incentiva o agricultor a estar se legalizando. Então, o agricultor, ele tem que ser de Cachoeiro de Itapimirim, produtor de café e tem que ter emitido notas, tem que estar com o talão dele ativo para poder participar. E ele pode fazer as inscrições lá na SEASA Sul, na sala de classificação e degustação de café, de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 12 e de 14 às 17 horas. Então, além disso, os nossos técnicos, tanto a equipe do Incaper quanto da Secretaria de Agricultura, vai estar indo no campo e lá poderá também fazer a inscrição. Basta que o agricultor tenha 5 quilos de café, não precisa estar pilado, pode estar só em pergaminho, para ele fazer a inscrição. E depois, para participar do concurso, ele tem que ter um lote mínimo de 10 sacas. É importante, porque se ele não tiver um lote mínimo de 10 sacas, ele vai ser desclassificado. Para encerrar, subsecretário, além da sustentabilidade, da qualidade do café, da valorização do trabalho do cafeicultor, do homem do campo aqui de Cachoeiro, tem uma premiação em dinheiro também para incentivar, né? Com certeza. A premiação, levando em consideração os 5 primeiros lugares do café Conilon e os 3 primeiros lugares do café Arábica, totalizam R$ 29 mil. O primeiro lugar é um excelente prêmio de R$ 6 mil, que a gente acredita que vai incentivar o agricultor a estar produzindo. Nós sabemos que esse ano foi um ano de dificuldades, principalmente por conta das secas, mas a gente acredita que dessa forma vai ser um incentivo a mais para o agricultor, para o homem do campo continuar produzindo, não só a qualidade, mas também de forma sustentável. Muito obrigado, Edson Canchilieri, subsecretário, aqui da Agricultura Familiar de Cachoeiro de Itapemirim. Ótima oportunidade, hein? Concurso de qualidade e sustentabilidade do café. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.